Carro de Boi 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 original. Carro de boi, sua história não é lenda, é o enfeite da fazenda e o transporte do sertão. Carro de boi, sua história não é lenda, é o enfeite da fazenda e o transporte do sertão. Aquele carro que não tem feixe de mola no caminho da escola me serviu de condução. Passou-se o tempo e o carro foi se acabando, mas tem um carro cantando dentro do meu coração. Carro de boi, sua história não é lenda, é o enfeite da fazenda e o transporte do sertão. Carro de boi, sua história não é lenda, é o enfeite da fazenda e o transporte do sertão. Ah! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto